Vídeos? Romero Brito? O quê? Ah, e aí pessoal, beleza, gente, se é aqui com mais vídeo, deixa eu ver um vídeo informativo que meu PC formatou aqui, e aí carro? Eu perdi todos os jogos, por isso eu queria que vocês comentassem na descrição do vídeo, jogos assim, zoeira, jogos roteiros, terror, pode jogar aqui, mostrar no canal e pá, não sei o que lá, então pessoal, por isso que eu não coloquei vídeo faz 5 dias, mas 5 dias? Nem sei, mas a razão é essa, falou.